Tá preso o homem suspeito de matar o concunhado usando uma faca. Por quê? Esse é o suspeito. Teria matado o concunhado. Porque o concunhado não deixou ele bater na mulher dele, que era a cunhada da vítima. Olha só essa história triste demais que eu fui lá no setor pedro conferir hoje. Põe na tela. A foto foi tirada horas antes do crime. Do lado esquerdo, a vítima, Antônio Ailson Moreira de Lima. E do lado direito, o autor do crime, Aldair José Conceição da Silva. Na rua onde tudo aconteceu, estão todos assustados. Antônio era muito querido na região. O cara fez serviço pra ele aqui, trouxe ele pra morar aqui. Tudo. Fazer uma corradinha dessa, moço. Triste, né? Rapaz, não tem tristeza maior do que essa, não. A vítima, o Antônio, 47 anos, trabalhador. Veio do estado do Rio Grande do Norte para Goiás em busca de uma vida melhor. Trabalhou muito e ainda trabalhava. Ele, aqui em Goiânia, casou-se. E morava aqui no setor Pedro Ludovico. Inclusive, naquela casa ali, onde vocês veem aquele carro vermelho. Ele morava lá, alguns anos, amigo de várias pessoas, querido aqui na região do setor Pedro Ludovico. Muito simples, muito humilde e muito trabalhador. Casou, criou os dois filhos da esposa, que ela tinha de um relacionamento anterior. E aí, estava vivendo aqui normalmente. Até que, sua cunhada, irmã da esposa dele, conheceu o Aldair. O Aldair, um rapaz alto, magro. Não era muito de ficar de conversa e tudo. Mas eles se davam bem. Pelo menos, era isso que o Antônio achava. Inclusive, na terça-feira, eles ficavam, ficaram, aqui nessa sombra aqui. Assando carne, tomando a cervejinha. Inclusive, a cervejinha que o Antônio, a vítima, que comprou. Para eles tomarem junto, confraternizar, aquela coisa toda. Tinham vários amigos aqui. E aí, foi caindo a noite, cada um foi indo embora para um canto. Ficou aqui o Antônio, o Aldair e as esposas. Nisso, o Aldair, lá para as 10 horas da noite, cabeça cheia de cana, de cachaça, resolveu começar a brigar. Começou a brigar com a companheira, com a esposa dele. Nisso, começou a tentar esganá-la, enforcá-la. O Antônio, o homem que estava ali no local, claro, não aceitou ver aquela cena de violência contra a mulher. E aí, os dois brigaram, trocaram porrada, como a gente fala. Só que aí, a briga terminou. As vias, de fato, acabaram aqui. O Antônio, depois daquela cena terrível, resolveu ir para casa. O Aldair também foi. Só que o Aldair não tinha a mesma bondade no coração que o Antônio. Quando o Antônio veio aqui, Rodrigo Silva vai me acompanhar, o Antônio saiu e foi dando esses passos aqui, que eu estou dando agora. Quando mais ou menos o Antônio estava aqui nesse ponto, o Aldair vem de lá para cá e vem. O Antônio ainda pensou que eles iriam ali botar panos quentes. O Antônio pensou até em pedir desculpa. Ia pedir desculpa para o Aldair quando ele viu o brilho da faca. O Aldair arranca uma faca e aí vai para cima do Antônio. O Antônio ainda conseguiu dar uns quatro passos e caiu ali, ó. A coisa de oito metros de conseguir chegar na casa dele. O Aldair, depois que viu o que fez, tentou fugir. Ele pegou uma bicicleta que estava ali próximo à casa dele, que nem era dele, montou na bike e, ó, deu no pé. A polícia foi acionada. Veio até o local, viram o que estava acontecendo e aí saíram aqui pela região do setor Pedro Ludovico, tentando procurar o homem que acabava de cometer um crime covarde. Depois de um breve patrulhamento pela região, a gente conseguiu localizar ele próximo ali ao Jardim Botânico, ainda no setor Pedro Ludovico, de posse da bicicleta que ele estava portando. E ainda também vocês conseguiram encontrar a arma que ele utilizou no crime? Conseguimos, sim, encontrar a arma que ele utilizou no crime, uma faca bastante afiada. Aldair foi preso em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. Antônio vai ser velado aqui em Goiânia e depois o corpo vai ser levado para ser sepultado no Rio Grande do Norte.